Amigas, vamos tomar banho! Olha a hora do banho! É, tá fazendo frio em alguns momentos, mas não pode deixar de tomar banho não, hein? Pode não! Vamos tomar banho, meus amigos e amigas! Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel Vamos tomar banho, hein? Não pode deixar de tomar banho não, vamos lá! Olha, é hora do almoço, antes do almoço, aproveita se você fez uma caminhada Tome aquele banho gelado, né? É, eu tô tomando um banho de cavalo Você já tomou banho de cavalo? É um banho econômico e politicamente sustentável Ecologicamente sustentável Ecológica e politicamente sustentável, né? Os dois, né? É um banho rápido, um banho que você não utiliza muita água Gasta pouco tempo E eu aproveitei o solzinho que tá fazendo, entendeu? Pra não ligar o chuveiro elétrico Eu esquentei minha água É, esquentei minha água É... Na... No sol É isso aí, né? Aí você Toma um banho rápido No máximo o meu aqui é de sete minutos Você tem que lavar as costas, ó O pescoço Essa parte aqui principalmente, ó Tem gente que gosta de usar Sabugo Tem um tal do sabugo, né? Ai, eu não sei se é sabugo, não É uma esponja do mato aí Que eles usam Mas eu prefiro essa aqui Essa aqui eu comprei Ela dói um pouquinho, mas Ela limpa, né? Tira a caraca Caraca mesmo, não? Que dá... Que grude que fica na pele Sai tudo, né? Agora Você passa E sai, ó Ui Ainda faz uma massagenzinha Ainda faz uma massagenzinha, né? Ai Ah Quebra lá Com o pé também Passa nas pernas também Ah Sabonete Meu olho Agora o cabelo Se puder ser parte um pouquinho aqui do cabelo também, ó Ah Tem que ir para o cabelo também, né? Aí você pega Outro produto mais Mais Indicado Passa Agora É O friozinho está ali Mas não pode esquecer de tomar banho É gostoso demais, né? Depois que a gente toma um banho A gente fica tão Mais ativo O corpo parece que é ovo, né? Ah Ah Uh A gente pode cantar na hora do banho, né? Aí esquece da vida Acaba ficando debaixo do banheiro Um tempão Gastando Quando a água É quente, entendeu? Choveira, né? Gastando energia E gastando água também, né? A não ser que a pessoa cante Com a água desligada Aí tudo bem Você também gosta de cantar Mas esse aqui é o banho de cavalo Eu banho ecologicamente Perfeito Eu uso apenas, olha Um balde de água É, um balde de água E gasto No máximo aqui sete minutos Eu já fiz meus cálculos Porque eu tenho o costume já De tomar esse banho Diariamente assim Raramente eu vou no banheiro elétrico Raro, raro Poucas vezes Ah Vou jogar, né? Ah E você? Já tomou Seu banho? Hein? Seu banho de hoje? Pode deixar de tomar banho não, hein? Coloca lá o cremezinho na mão Passa aí no cabelo, né? Corpo Não é isso? Ah Vamos lá, gente É um banho rápido mesmo Banho de cavalo Ecologicamente perfeito Sete minutos no máximo Não gastei energia Porque Eu coloquei Essa água No balde ali E deixei o balde Ao sol Pegando esse solzinho Direto Aí a água ficou Mais ou menos Morninha Não ficou morna Morna Não, mas Deu uma aliviada Na Friura Que tá aí Né? Tá muito frio, né? Friura Que tá certo Nem sei Mas é pra você do blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto Com Facebook Ponto Com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Shalom A paz de Cristo Jesus Vamos almoçar agora É Nesta Quinta-feira Dia 5 de julho De 2018 Quase na hora do almoço Meu almoço já tá no fogão Tá esquentando lá Tá aprontando, né? Tá terminando Tá concluindo Já já tem o almoço Bom almoço pra você também, tá? Shalom A paz de Cristo A paz de Cristo